Oração de ânimo durante a provação. Meu irmão, minha irmã, vamos orar para juntos recebermos força do Senhor. Quero convidá-los a refletirem na passagem do livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, nós clamamos a Tua força agora, durante toda a aprovação que estamos atravessando, Deus. Que o Senhor revista de força cada homem e mulher que ora aqui comigo nesse instante. Que o Senhor visite a cada um na sua fraqueza. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então lançamos diante de Ti, Senhor, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Enquanto estamos diante de severas provas, atravessando por vales de sombra e morte. Lutando contra inimigos que achamos que são maiores do que nós. Orando por situações complexas na vida de muitas pessoas. Muitos desses pedidos porque oramos aqui, são registrados em nossas orações, nos chats, nos comentários. Gente de todo o Brasil, situações complexas que chegam por e-mail. Senhor, quantos pedidos desesperadores. Alvos de oração muito distantes de nós. Problemas maiores do que poderíamos suportar em nossas estruturas. Mas nós não vamos desanimar. O Senhor disse que no mundo teríamos aflição. Mas era para termos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Então a vitória é garantida. O Senhor já está no final da história. Já sabemos como acaba o filme. E o Senhor vence sempre no final. Então nós levantamos essa verdade, essa esperança que traz paz. E fortalecemos os nossos irmãos agora. Em nome de Jesus, receba a força do Senhor. Aonde você está. Por esse motivo de oração que você colocou aqui no nosso chat. Oramos a Deus agora por cada casamento. Por cada família. Por cada situação hospitalar, profissional, estudantil. Por cada porta que precisa ser aberta. Por cada impedimento que precisa ser removido. Por cada barreira. Oramos agora a Deus por escapes. Por revelação. Por discernimento. Por como tratar diferentes crises. Situações que os meus irmãos, que as minhas irmãs estão vivendo. Senhor, cada um que caminha agora para o seu trabalho. E sabe os alvos, as metas. As coisas que precisam alcançar. Alcansar, resolver os problemas, as soluções. Deus, por as situações que chegaram nesse instante. Neste dia, nessa manhã. Nessa tarde, nessa noite. Seja qual for a dificuldade. Nós não vamos parar. Nós revigoramos, ó Deus, os teus filhos. Sopramos o ânimo, o fôlego que vem do Senhor. Durante todas essas provações. Que estão propostas. Que estão em curso. Que já estão na reta final. Quase acabando. Para que os teus filhos perseverem. E sejam fortalecidos por ti. Revestidos pelo Senhor. Pela tua força. Pela tua armadura. Pai, porque a luta deles não é contra a carne e o sangue. Mas contra principados e potestades. Senhor, que eles estejam firmes. Singindo-os, ó Deus, os seus lombos. Na verdade. Com a coraça da justiça. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Que haja em cada um, Senhor. O escudo da fé. A espada do espírito. O capacete da salvação. Pai, que a oração, a súplica, a ação de graça, a vigilância, a perseverança, a intercessão. Esteja presente na vida deles, ó Deus. E que nenhuma malignidade, nenhum mal, nenhuma força das trevas. Roube o ânimo deles. Desestabilize esses irmãos. E que nenhuma derrota momentânea, Senhor. Faça-os parar. Ficarem prostrados. Porque ainda que caiam, não ficarão, Senhor, lançados na sua própria sorte. Derrotados pelo chão. Mas serão levantados, erguidos pelo Senhor. Então nós oramos para que esses irmãos, essas irmãs, recebam da tua força. Sejam nutridos, renovados. Recebam refrigérios, ideias, pensamentos, saídas, estratégias novas. E o seu inimigo seja envergonhado, Senhor. Oramos por ânimo durante a prova, na vida de cada irmão, de cada irmã. Por mais dura, Senhor. Por mais triste, por mais intensa, por mais difícil que seja a situação que cada um atravessa. Esse é o nosso clamor a Ti nesse momento. E todos juntos, aonde estivermos, diremos juntos diante do Senhor agora. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba a força do Senhor aí. Até a nossa próxima oração. É um privilégio caminhar contigo aqui todos os dias. Provérbios capítulo 24 Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E com o conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal chama-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra, e prepara-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto a vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo Capítulo 1 Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergões do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído o pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram figelo e hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabestou. E partindo dali, chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou assim os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem sandálias, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, É Elias. E diziam outros, É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, Este é João, ao qual eu degolei. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. E guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos, e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei e a menina, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, Que pedirei? E ela disse, A cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo, Quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei e o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça, e ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui a parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá, a pé e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram, O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, Tem de bom ânimo! Sou eu! Não temais! E subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Atos capítulo 27 E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes, Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali. E, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios singindo o navio. E, temendo darem a costa na cirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque, nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a décima quarta noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam vinte braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. E temendo irdar em alguns lugares rochosos, lançaram da polpa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, É já hoje o décimo quarto dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e, partindo, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio duzentas e setenta e seis almas, e, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E, sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de dois mares, encalharam ali o navio. E, fixa à proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Mateus capítulo 14 Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, Este é João, o batista. Ressuscitou dos mortos e, por isso, essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera, Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João o batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. e sendo chegada à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e cumprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mistério que vão. Dá-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E ele disse, Trazemos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os seus discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me irter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para irter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam, ficavam sãos. Lucas capítulo 8 E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E, ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto a cento por um. Dizendo a ele estas coisas, clamava, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Que parábola é esta? E ele disse, A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam, E são lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este, pois, que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, Torna para casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo que era príncipe da sinagoga. E, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de doze anos que estava à morte. E indo ele apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo fora sarada. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te menina. E o seu espírito voltou e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. E 2 Coríntios capítulo 5 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, nas vossas consciências, sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriades de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza. todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo ad anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo ad anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele volou adidar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Isaías capítulo 41 Calaivos perante mim ó ilhas e os povos renovem as forças cheguem-se e então falem cheguemos-nos juntos a juízo quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio eu o senhor o primeiro e com os últimos eu mesmo as ilhas o viram e temeram os fins da terra tremeram aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te e o artífice animou ao orives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada boa é então com pregos afirma para que não venha a mover-se porém porém tu ó Israel servo meu tu Jacó a quem elegi descendência de Abraão meu amigo tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse tu és o meu servo a ti escolhi e nunca te rejeitei não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornasse-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão buscá-los as porém não os acharás os que pelejarem contigo tornasse-ão em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas tu verme de Jacó povozinho de Israel eu te ajudo diz o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel Eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos os montes trilharás e moerás e os outeiros tornarás como a pragana tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede eu o Senhor os ouvirei eu o Deus de Israel não os desampararei abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água plantarei no deserto o cedro a acássia e a murta e a oliveira porei no ermo juntamente a faia o pinheiro e o álamo para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou apresentai a vossa demanda diz o Senhor trazei as vossas firmes razões diz o rei de Jacó tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas ou faze-nos ouvir as coisas futuras anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses ou faze-i bem ou faze-i mal para que nos assombremos e juntamente o vejamos eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada abominação é quem vos escolhe suscitei a um do norte e ele há de vir desde o nascimento do sol invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo e como o oleiro piso barro os pisará quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber ou desde antes para que digamos justo é porém não há quem anuncie nem tampouco quem manifeste nem tampouco quem ouça as vossas palavras eu sou o que primeiro direi a cião eis que ali estão e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas e quando olhei não havia ninguém nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra eis que todos são vaidade as suas obras não são coisa alguma as suas imagens de fundição são vento e confusão oração de ânimo durante a provação meu irmão minha irmã vamos orar para juntos recebermos força do Senhor quero convidá-los a refletirem na passagem do livro de Efésios no capítulo 6 versículo 10 no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Senhor nós clamamos a tua força agora durante toda a aprovação que estamos atravessando Deus que o Senhor revista de força cada homem e mulher que ora aqui comigo nesse instante que o Senhor visite a cada um na sua fraqueza a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas então lançamos diante de ti Senhor a nossa vulnerabilidade a nossa fragilidade enquanto estamos diante de severas provas atravessando por vales de sombra e morte lutando contra inimigos que achamos que são maiores do que nós orando por situações complexas na vida de muitas pessoas muitos desses pedidos porque oramos aqui são registrados em nossas orações nos chats nos comentários gente de todo o Brasil situações complexas que chegam por e-mail Senhor quantos pedidos desesperadores alvos de oração muito distantes de nós problemas maiores do que poderíamos suportar em nossas estruturas mas nós não vamos desanimar o Senhor disse que no mundo teríamos aflição mas era para termos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo então a vitória é garantida o Senhor já está no final da história já sabemos como acaba o filme e o Senhor vence sempre no final então nós levantamos essa verdade essa esperança que traz paz e fortalecemos os nossos irmãos agora em nome de Jesus receba a força do Senhor aonde você está por esse motivo de oração que você colocou aqui no nosso chat oramos ó Deus agora por cada casamento por cada família por cada situação hospitalar profissional estudantil por cada porta que precisa ser aberta por cada impedimento que precisa ser removido por cada barreira oramos agora Deus por escapes por revelação por discernimento por como tratar diferentes crises situações que os meus irmãos que as minhas irmãs estão vivendo Senhor cada um que caminha agora para o seu trabalho e sabe os alvos as metas as coisas que precisam alcançar resolver os problemas as soluções Deus para as situações que chegaram nesse instante neste dia nessa manhã nessa tarde nessa noite seja qual for a dificuldade nós não vamos parar nós revigoramos ó Deus os teus filhos sopramos o ânimo o fôlego que vem do Senhor durante todas essas provações que estão propostas que estão em curso que já estão na reta final quase acabando para que os teus filhos perseverem e sejam fortalecidos por ti revestidos pelo Senhor pela tua força pela tua armadura Pai porque a luta deles não é contra a carne e o sangue mas contra principados e potestades Senhor que eles estejam firmes singindo os adeus e seus lombos na verdade com a coraça da justiça os pés calçados com a preparação do evangelho da paz que haja em cada um Senhor o escudo da fé a espada do espírito o capacete da salvação Pai que a oração a súplica a ação de graça a vigilância a perseverança a intercessão esteja presente na vida deles ó Deus e que nenhuma malignidade nenhum mal nenhuma força das trevas roube o ânimo deles desestabilize esses irmãos e que nenhuma derrota momentânea Senhor faça-os parar ficarem prostrados porque ainda que caiam não ficarão Senhor lançados na sua própria sorte derrotados pelo chão mas serão levantados erguidos pelo Senhor então nós oramos para que esses irmãos essas irmãs recebam da tua força sejam nutridos renovados recebam refrigérios ideias pensamentos saídas estratégias novas e o seu inimigo seja envergonhado Senhor oramos por ânimo durante a prova na vida de cada irmão de cada irmã por mais dura Senhor por mais triste por mais intensa por mais difícil que seja a situação que cada um atravessa esse é o nosso clamor a ti nesse momento e todos juntos aonde estivermos diremos juntos diante do Senhor agora amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão minha irmã receba a força do Senhor aí até a nossa próxima oração é um privilégio caminhar contigo aqui todos os dias provérbios capítulo 24 não tenhas inveja dos homens malignos nem desejes estar com eles porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece e com o conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis o homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros a sabedoria a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo na porta não abrirá a sua boca aquele que cuida em fazer mal chama-lo de pessoa danosa o pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor se te mostrares fraco no dia da angústia é que a tua força é pequena se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança se disseres eis que não o sabemos porventura não o considerará aquele que pondera os corações não o saberá aquele que atenta para a tua alma não dará ele ao homem conforme a sua obra come mel meu filho porque é bom o favo de mel é doce ao teu paladar assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria se a achares haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança não armes ciladas contra a habitação do justo ó ímpio nem assoles o seu lugar de repouso porque sete vezes cairá o justo e se levantará mas os ímpios tropeçarão no mal quando cair o teu inimigo não te alegres nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar para que vendo o Senhor seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos ímpios porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará teme ao Senhor filho meu e ao rei e não te ponhas com os que buscam mudanças porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos quem o sabe também estes são provérbios dos sábios ter respeito a pessoas no julgamento não é bom o que disser ao ímpio justo és os povos o amaldiçoarão as nações o detestarão mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem beijados serão os lábios do que responde com palavras retas prepara de fora a tua obra e prepara no campo e então edifica a tua casa não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo e não enganes com os teus lábios não digas como ele me fez a mim assim o farei eu a ele pagarei a cada um segundo a sua obra passei pelo campo do preguiçoso e junto a vinha do homem falto de entendimento eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras estava derrubado o que eu tenho visto o guardarei no coração e vendo recebi instrução um pouco a dormir um pouco a cochilar outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo meu amado filho graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus Senhor nosso dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia desejando muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo trazendo a memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim que sou prisioneiro seu antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo o qual aboliu a morte e trouxe a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios por cuja causa padeço também isto mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós bem sabes isto que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim entre os quais foram figelo e ermógenes o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias antes vindo ele a Roma com muito cuidado me procurou e me achou o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em Éfeso melhor o sabestou Marcos capítulo 6 E partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam dizendo de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão e não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele e Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua pátria entre seus parentes e na sua casa e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão somente um cajado nem alforje nem pão nem dinheiro no cinto mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas e dizia-lhes na casa em que entrardes ficai nela até partirdes dali e tantos quantos vos não receberem nem vos ouvirem saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade e saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam e ouviu isto o rei Herodes porque o seu nome se tornara notório e disse João o que batizava ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele outros diziam é Elias e diziam outros é um profeta ou como um dos profetas Herodes porém ouvindo isto disse este é João ao qual eu degolei ressuscitou dentre os mortos porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias mulher de Filipe seu irmão porquanto tinha casado com ela pois João dizia a Herodes não te é lícito possuir a mulher de teu irmão e Herodias o espiava e queria matá-lo mas não podia porque Herodes temia a João sabendo que era homem justo e santo e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boamente o ouvia e chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia dos seus anos dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa disse então o rei e a menina pede-me o que quiseres e eu te darei e jurou-lhe dizendo tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino e saindo ela perguntou a sua mãe que pedirei e ela disse a cabeça de João o Batista e entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João o Batista e o rei entristeceu-se muito todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa não lhe a quis negar e enviando logo o rei o executor mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça e ele foi e degolou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato e deu a menina e a menina a deu a sua mãe e os seus discípulos tendo ouvido isto foram tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado e ele disse-lhes vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer e foram sós num barco em particular para um lugar deserto e a multidão viu-os partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé e de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não tem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas e como o dia fosse já muito adiantado os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si porque não tem que comer ele ele porém respondendo lhes disse dai-lhes voz de comer e eles disseram-lhe iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer e ele disse-lhes quantos pães tendes e de ver e sabendo eles disseram cinco pães e dois peixes e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde e assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta e tomando ele os cinco pães e os dois peixes levantou os olhos ao céu abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido foi ao monte a orar e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante mas quando eles ouviram andar sobre o mar cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos porque todos ouviam e perturbaram-se mas logo falou com eles e disse-lhes tem de bom ânimo sou eu não temais e subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido e quando já estavam no outro lado dirigiram-se a terra de Genezaré e ali atracaram e saindo eles do barco logo o conheceram e correndo toda a terra em redor começaram a trazerem leitos aonde quer que sabiam que ele estava os que se achavam enfermos e onde quer que entrava ou em cidade ou em aldeias ou no campo apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa e todos os que lhe tocavam saravam Atos capítulo 27 e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte augusta e embarcando nós em um navio adramitino prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia partimos estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica e chegamos no dia seguinte a Sidon e Júlio tratando Paulo humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre porque os ventos eram contrários e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha chegamos a Mirra na Lícia e achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália nos fez embarcar nele e como por muitos dias navegássemos vagarosamente havendo chegado apenas de fronte de Quinido não nos permitindo o vento ir mais adiante navegamos abaixo de Creta junto de Salmone e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto do qual estava a cidade de Laseia e passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação pois também o jejum já tinha passado Paulo os admoestava dizendo-lhes senhores vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano não só para o navio e carga mas também para as nossas vidas mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo e como aquele porto não era cômodo para invernar os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali e soprando o sul brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euro Aquilão e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento dando de mão a tudo nos deixamos ir à toa e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia apenas pudemos ganhar o batel e levado este para cima usaram de todos os meios singindo o navio e temendo darem a costa na cirte amainadas as velas assim foram à toa e andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte aliviaram o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas e caindo sobre nós uma não pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos e havendo havendo já muito que não se comia então Paulo pondo-se em pé no meio deles disse fora na verdade razoável ó senhores ter-me ouvido a mim e não partir de creta e assim evitariam este incômodo e esta perda mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós mas somente o navio porque nesta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo não temas importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo portanto ó senhores tem de bom ânimo porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito é contudo necessário irmos dar numa ilha e quando chegou a décima quarta noite sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático lá pela meia noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças e passando um pouco mais adiante tornando a lançar o prumo acharam quinze braças e temendo irdar em alguns lugares rochosos lançaram da polpa quatro âncoras desejando que viesse o dia procurando porém os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar como que querendo lançar as âncoras pela proa disse Paulo ao centurião e aos soldados se estes não ficarem no navio não poderei salvar-vos então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair e entretanto que o dia vinha Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa dizendo é já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer não havendo provado nada portanto exorto-vos a que comais alguma coisa pois é para vossa saúde porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós e havendo dito isto tomando o pão deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer e tendo já todos bom ânimo puseram-se também a comer e éramos ao todo no navio duzentas e setenta e seis almas e refeitos com a comida aliviaram o navio lançando trigo ao mar e sendo já dia não conheceram a terra enxergaram porém uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio e levantando as âncoras deixaram-no ir ao mar largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento dirigiram-se para a praia dando porém num lugar de dois mares encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel mas a popa abria-se com a força das ondas então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado mas o lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo Mateus capítulo 14 naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados este é João o batista ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias mulher de seu irmão Felipe porque João lhe dissera não te é lícito possuí-la e querendo matá-lo temia o povo porque o tinham como profeta festejando-se porém o dia natalício de Herodes dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo que pedisse e ela instruída previamente por sua mãe disse dá-me aqui num prato a cabeça de João o batista e o rei afligiu-se mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dada a jovem e ela a levou a sua mãe e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus e Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu-o a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos e sendo chegada a tarde os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada despede a multidão para que vão pelas aldeias e cumprem comida para si Jesus porém lhes disse não é mister que vão dai-lhes voz de comer então eles lhe disseram não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e ele disse trazemos aqui e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos seus discípulos e os seus discípulos a multidão e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já a tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar e os discípulos vendo-o andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não tem mais e respondeu-lhe Pedro e disse senhor se és tu manda-me irter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pequena fé por que duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo és verdadeiramente o filho de Deus e tendo passado para o outro lado chegaram a terra de Genezaré e quando os homens daquele lugar o conheceram mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste e todos os que a tocavam ficavam sãos Lucas capítulo 8 e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens e ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele disse por parábola um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram e outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se pois que não tinha umidade e outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram e outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a cento por um dizendo a ele estas coisas clamava quem tem ouvidos para ouvir ouça e os seus discípulos o interrogaram dizendo que parábola é esta e ele disse a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam esta é pois a parábola a semente é a palavra de Deus e os que estão junto do caminho estes são os que ouvem depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo e os que estão sobre pedra estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria mas como não tem raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam e a que caiu entre espinhos esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição e a que caiu em boa terra esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz vê depois como ouvis porque a qualquer que tiver lhe será dado e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão e foi-lhe informado por alguns que diziam e são lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te mas respondendo ele disse-lhes minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água estando em perigo e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre mestre perecemos e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança e disse-lhes onde está a vossa fé e eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros quem é este pois que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem e navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da galiléia e quando desceu para a terra saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros e quando viu a Jesus prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus altíssimo peço-te que não me atormentes porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam no preso com grilhões e cadeias mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo e andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhes e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles porque estavam possuídos por grande temor e entrando ele no barco voltou e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo torna para casa e conta quão grandes coisas te fez Deus e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito e aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando e eis que chegou um homem de nome Jairo que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de doze anos que estava à morte e indo ele apertava-o a multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus quem é que me tocou e negando todos disse Pedro e os que estavam com ele mestre as multidões te apertam e pressionam e dizes quem é que me tocou e disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo fora sarada e ele lhe disse tem bom ânimo filha a tua fé te salvou vai-te em paz estando ele ainda falando chegou um dos do príncipe da sinagoga dizendo a tua filha já está morta não incomodes o mestre Jesus porém ouvindo respondeu-lhe dizendo não temas crê somente e será salva e entrando em casa a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina e todos choravam e a pranteavam e ele disse não choreis não está morta mas dorme e riam-se dele sabendo que estava morta mas ele pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão clamou dizendo levanta-te menina e o seu espírito voltou e logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer e seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido 2 Coríntios capítulo 5 porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu se todavia estando vestidos não formos achados nus porque também nós os que estamos neste tabernáculo gememos carregados não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida ora quem para isto mesmo nos preparou foi Deus o qual nos deu também o penhor do espírito por isso estamos sempre de bom ânimo sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor porque andamos por fé e não por vista mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis quer presentes quer ausentes porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor persuadimos os homens a fé mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos porque não nos recomendamos outra vez a vós mas damos-vos ocasião de vos gloriades de nós para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne contudo agora já não o conhecemos deste modo assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos-vos pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus João capítulo 16 tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar-vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o Pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Isaías capítulo 41 Calaivos perante mim ó ilhas e os povos renovem as forças cheguem-se e então falem cheguemos juntos a juízo quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio eu o senhor o primeiro e com os últimos eu mesmo as ilhas o viram e temeram os fins da terra tremeram aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te e o artífice animou ao orives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada boa é então compregos afirma para que não venha a mover-se porém tu ó Israel servo meu tu Jacó a quem elegi descendência de Abraão meu amigo tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse tu és o meu servo a ti escolhi e nunca te rejeitei não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornar-se a um em nada e os que contenderem contigo perecerão busca-los as porém não os acharás os que pelejarem contigo tornar-se ão em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas tu verme de Jacó povozinho de Israel eu te ajudo diz o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos os montes trilharás e moerás e os outeiros tornarás como a pragana tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede eu o Senhor os ouvirei eu o Deus de Israel não os desampararei abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água plantarei no deserto o cedro a acássia e a murta e a oliveira porém no ermo juntamente a faia o pinheiro e o álamo para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou apresentai a vossa demanda diz o Senhor trazei as vossas firmes razões diz o rei de Jacó tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas ou faze-nos ouvir as coisas futuras anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses ou fazei bem ou fazei mal para que nos assombremos e juntamente o vejamos eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada abominação é quem vos escolhe suscitei a um do norte e ele há de vir desde o nascimento do sol invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo e como o oleiro piso barro os pisará quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber ou desde antes para que digamos justo é porém não há quem anuncie nem tampouco quem manifeste nem tampouco quem ouça as vossas palavras eu sou o que primeiro direi a Sião eis que ali estão e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas e quando olhei não havia ninguém nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra eis que todos são vaidade as suas obras não são coisa alguma as suas imagens de fundição são vento e confusão oração oração ânimo durante aprovação meu irmão minha irmã vamos orar para juntos recebermos força do senhor quero convidá-los a refletirem na passagem do livro de efésios no capítulo 6 versículo 10 no demais irmãos meus fortalecei-vos no senhor e na força do seu poder senhor nós clamamos a tua força agora durante toda a aprovação que estamos atravessando Deus que o senhor revista de força cada homem e mulher que ora aqui comigo nesse instante que o senhor visite a cada um na sua fraqueza a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas então lançamos diante de ti senhor a nossa vulnerabilidade a nossa fragilidade enquanto estamos diante de severas provas atravessando por vales de sombra e morte lutando contra inimigos que achamos que são maiores do que nós orando por situações complexas na vida de muitas pessoas muitos desses pedidos porque oramos aqui são registrados em nossas orações nos chats nos comentários gente de todo o Brasil situações complexas que chegam por e-mail senhor quantos pedidos desesperadores alvos de oração muito distantes de nós problemas maiores do que poderíamos suportar em nossas estruturas mas nós não vamos desanimar o senhor diz que no mundo teríamos aflição mas era pra termos bom ânimo porque o senhor venceu o mundo então a vitória é garantida o senhor já está no final da história já sabemos como acaba o filme e o senhor vence sempre no final então nós levantamos essa verdade essa esperança que traz paz e fortalecemos os nossos irmãos agora em nome de Jesus receba a força do senhor aonde você está por esse motivo de oração que você colocou aqui no nosso chat oramos a Deus agora por cada casamento por cada família por cada situação hospitalar profissional estudantil por cada porta que precisa ser aberta por cada impedimento que precisa ser removido por cada barreira oramos agora a Deus por escapes por revelação por discernimento por como tratar diferentes crises situações que os meus irmãos que as minhas irmãs estão vivendo senhor cada um que caminha agora por seu trabalho e sabe os alvos as metas as coisas que precisam alcançar resolver os problemas as soluções Deus para as situações que chegaram nesse instante neste dia nessa manhã nessa tarde nessa noite seja qual for a dificuldade nós não vamos parar nós revigoramos ó Deus os teus filhos sopramos o ânimo o fôlego que vem do senhor durante todas essas provações que estão propostas que estão em curso que já estão na reta final quase acabando para que os teus filhos perseverem e sejam fortalecidos por ti revestidos pelo senhor pela tua força pela tua armadura pai porque a luta deles não é contra a carne e o sangue mas contra principados e potestades senhor que eles estejam firmes singindo ó Deus os seus ombros na verdade com a coraça da justiça os pés calçados com a preparação do evangelho da paz que haja em cada um senhor o escudo da fé a espada do espírito o capacete da salvação pai que a oração a súplica a ação de graça a vigilância a perseverança a intercessão esteja presente na vida deles ó Deus e que nenhuma malignidade nenhum mal nenhuma força das trevas roube o ânimo deles desestabilize esses irmãos e que nenhuma derrota momentânea senhor faça-os parar ficarem prostrados porque ainda que caiam não ficarão senhor lançados na sua própria sorte derrotados pelo chão mas serão levantados erguidos pelo senhor então nós oramos para que esses irmãos essas irmãs recebam da tua força sejam nutridos renovados recebam refrigérios ideias pensamentos saídas estratégias novas e o seu inimigo seja envergonhado senhor oramos por ânimo durante a prova na vida de cada irmão de cada irmã por mais dura senhor por mais triste por mais intensa por mais difícil que seja a situação que cada um atravessa esse é o nosso clamor a ti nesse momento e todos juntos aonde estivermos diremos juntos diante do senhor agora amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão minha irmã receba a força do senhor aí até a nossa próxima oração é um privilégio caminhar contigo aqui todos os dias provérbios capítulo 24 não tenhas inveja dos homens malignos nem desejes estar com eles porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece e com o conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis o homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força com conselhos prudentes tu farás a guerra e há vitória na multidão dos conselheiros a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo na porta não abrirá a sua boca aquele que cuida em fazer mal chama-lo de pessoa danosa o pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor se te mostrares fraco no dia da angústia é que a tua força é pequena se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança se disseres eis que não o sabemos porventura não o considerará aquele que pondera os corações não o saberá aquele que atenta para a tua alma não dará ele ao homem conforme a sua obra come mel meu filho porque é bom o favo de mel é doce ao teu paladar assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria se a achares haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança não arme ciladas contra a habitação do justo ó ímpio nem assoles o seu lugar de repouso porque sete vezes cairá o justo e se levantará mas os ímpios tropeçarão no mal quando cair o teu inimigo não te alegres nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar para que vendo o Senhor seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos ímpios porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará teme ao Senhor filho meu e ao Rei e não te ponhas com os que buscam mudanças porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos quem o sabe também estes são provérbios dos sábios ter respeito a pessoas no julgamento não é bom o que disser ao ímpio justo és os povos o amaldiçoarão as nações o detestarão mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem beijados serão os lábios do que responde com palavras retas prepara de fora a tua obra e prepara no campo e então edifica a tua casa não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo e não enganes com os teus lábios não digas como ele me fez a mim assim o farei eu a ele pagarei a cada um segundo a sua obra passei pelo campo do preguiçoso e junto a vinha do homem falto de entendimento eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras estava derrubado o que eu tenho visto o guardarei no coração e vendo recebi instrução um pouco a dormir um pouco a cochilar outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo meu amado filho graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus Senhor nosso dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia desejando muito ver-te lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo trazendo a memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim que sou prisioneiro seu antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo o qual aboliu a morte e trouxe a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios por cuja causa padeço também isto mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós bem sabes isto que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim entre os quais foram figelo e hermógenes o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias antes vindo ele a Roma com muito cuidado me procurou e me achou o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em Éfeso melhor o sabes tu Marcos capítulo 6 e partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam dizendo de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão e não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele e Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua pátria entre seus parentes e na sua casa e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão somente um cajado nem alforje nem pão nem dinheiro no cinto mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas e dizia-lhes na casa em que entrardes ficai nela até partirdes dali e tantos quantos vos não receberem nem vos ouvirem saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade e saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam e ouviu isto o rei Herodes porque o seu nome se tornara notório e disse João o que batizava ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele outros diziam Elias e diziam outros é um profeta ou como um dos profetas Herodes porém ouvindo isto disse este é João ao qual eu degolei ressuscitou dentre os mortos porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias mulher de Felipe seu irmão porquanto tinha casado com ela pois João dizia a Herodes não te é lícito possuir a mulher de teu irmão e Herodias o espiava e queria matá-lo mas não podia porque Herodes temia a João sabendo que era homem justo e santo e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa mente o ouvia e chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia dos seus anos dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa disse então o rei e a menina pede-me o que quiseres e eu te darei e jurou-lhe dizendo tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino e saindo ela perguntou a sua mãe que pedirei e ela disse a cabeça de João o Batista e entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João o Batista e o rei entristeceu-se muito todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa não lhe a quis negar e enviando logo o rei o executor mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça e ele foi e degolou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato e deu a menina e a menina a deu a sua mãe e os seus discípulos tendo ouvido isto foram tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado e ele disse-lhes vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer e foram sós num barco em particular para um lugar deserto e a multidão viu-os partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé e de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas e como o dia fosse já muito adiantado os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si porque não têm que comer ele porém respondendo lhes disse dai-lhes vós de comer e eles disseram-lhe iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer e ele disse-lhes quantos pães tendes e de ver e sabendo eles disseram cinco pães e dois peixes e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde e assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta e tomando ele os cinco pães e os dois peixes levantou os olhos ao céu abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Bethsaida enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido foi ao monte a orar e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante mas quando eles o viram andar sobre o mar cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos porque todos o viam e perturbaram-se mas logo falou com eles e disse-lhes tem de bom ânimo sou eu não tem mais e subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido e quando já estavam no outro lado dirigiram-se a terra de Genezaré e ali atracaram e saindo eles do barco logo o conheceram e correndo toda a terra em redor começaram a trazerem leitos aonde quer que sabiam que ele estava os que se achavam enfermos e onde quer que entrava ou em cidade ou em aldeias ou no campo apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa e todos os que lhe tocavam saravam Atos capítulo 27 e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte augusta e embarcando nós em um navio adramitino prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia partimos estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica e chegamos no dia seguinte a Sidon e Júlio tratando Paulo humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre porque os ventos eram contrários e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha chegamos a Mirra na Lícia e achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália nos fez embarcar nele e como por muitos dias navegássemos vagarosamente havendo chegado apenas de fronte de Quinido não nos permitindo o vento ir mais adiante navegamos abaixo de Creta junto de Salmone e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto do qual estava a cidade de Lazeia e passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação pois também o jejum já tinha passado Paulo os admoestava dizendo-lhes senhores vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano não só para o navio e carga mas também para as nossas vidas mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo e como aquele porto não era cômodo para invernar os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali e soprando o sul brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euro Aquilão e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento dando de mão a tudo nos deixamos ir à toa e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia apenas podemos ganhar o batel e levado este para cima usaram de todos os meios singindo o navio e temendo darem a costa na cirte amainadas as velas assim foram à toa e andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte aliviaram o navio e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas e caindo sobre nós uma não pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos e havendo já muito que não se comia então Paulo pondo-se em pé no meio deles disse fora na verdade razoável ó senhores ter-me ouvido a mim e não partir de creta e assim evitariam este incômodo e esta perda mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós mas somente o navio porque nesta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo não temas importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo portanto ó senhores tem de bom ânimo porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito é contudo necessário irmos dar numa ilha e quando chegou a décima quarta noite sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático lá pela meia noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e lançando o prumo acharam vinte braças e passando um pouco mais adiante tornando a lançar o prumo acharam quinze braças e temendo irdar em alguns lugares rochosos lançaram da polpa quatro âncoras desejando que viesse o dia procurando porém os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar como que querendo lançar as âncoras pela proa disse Paulo ao centurião e aos soldados se estes não ficarem no navio não poderei salvar-vos então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair e entretanto que o dia vinha Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa dizendo é já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer não havendo provado nada portanto exorto-vos a que comais alguma coisa pois é para vossa saúde porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós e havendo dito isto tomando o pão deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer e tendo já todos bom ânimo puseram-se também a comer e éramos ao todo no navio duzentas e setenta e seis almas e refeitos com a comida aliviaram o navio lançando trigo ao mar e sendo já dia não conheceram a terra enxergaram porém uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio e levantando as âncoras deixaram-no ir ao mar largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento dirigiram-se para a praia dando porém num lugar de dois mares encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel mas a popa abria-se com a força das ondas então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse mas o centurião querendo salvar a paulo lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio e assim aconteceu que todos chegaram a terra a salvo Mateus capítulo 14 naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados este é João o batista ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias mulher de seu irmão Felipe porque João lhe dissera não te e querendo matá-lo temia o povo porque o tinham como profeta festejando-se porém o dia natalício de Herodes dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo que pedisse e ela instruída previamente por sua mãe disse dá-me aqui num prato a cabeça de João o batista e o rei afligiu-se mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere e a sua cabeça foi trazida num prato e dada a jovem e ela a levou a sua mãe e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus E Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado e sabendo o povo seguiu-o a pé desde as cidades e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos e sendo chegada a tarde os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo O lugar é deserto e a hora já é avançada despede a multidão para que vão pelas aldeias e cumprem comida para si Jesus porém lhes disse Não é mister que vão dá-lhes voz de comer Então eles lhe disseram Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes E ele disse Trazemos aqui E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães Deus aos seus discípulos e os seus discípulos à multidão E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão e despedida a multidão subiu ao monte para orar a parte e chegada já a tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar e os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não tem mais e respondeu-lhe Pedro e disse senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pequena fé por que duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram no dizendo és verdadeiramente o filho de Deus e tendo passado para o outro lado chegaram à terra de Genezaré e quando os homens daquele lugar o conheceram mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram lhe todos os que estavam enfermos e rogavam lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste e todos os que a tocavam ficavam sãos Lucas capítulo 8 e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino do reino de Deus e os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens e ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele disse por parábola um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram e outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se pois que não tinha umidade e outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram e outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a cento por um dizendo ele estas coisas clamava quem tem ouvidos para ouvir ouça e os seus discípulos o interrogaram dizendo que parábola é esta e ele disse a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam esta é pois a parábola a semente é a palavra de Deus e os que estão junto do caminho estes são os que ouvem depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo e os que estão sobre pedra estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria mas como não tem raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam e a que caiu entre espinhos estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição e a que caiu em boa terra esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz vê depois como ouvis porque a qualquer que tiver lhe será dado e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão e foi-lhe informado por alguns que diziam e são lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te mas respondendo ele disse-lhes minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água estando em perigo e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre mestre perecemos e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança e disse-lhes onde está a vossa fé e eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros quem é este pois que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem e navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da galiléia e quando desceu para a terra saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros e quando viu a Jesus prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo peço-te que não me atormentes porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam no preso com grilhões e cadeias mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhes e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles porque estavam possuídos por grande temor e entrando ele no barco voltou e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo torna para casa e conta quão grandes coisas te fez Deus e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito e aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando e eis que chegou um homem de nome Jairo que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de doze anos que estava à morte e indo ele apertava a multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus quem é que me tocou e negando todos disse Pedro e os que estavam com ele mestre as multidões te apertam e pressionam e dizes quem é que me tocou e disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo fora sarada e ele lhe disse tem bom ânimo filha a tua fé te salvou vai-te em paz estando ele ainda falando chegou um dos do príncipe da sinagoga dizendo a tua filha já está morta não incomodes o mestre Jesus porém ouvindo respondeu lhe dizendo não temas crê somente e será salva e entrando em casa a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina e todos choravam e apranteavam e ele disse não choreis não está morta mas dorme e riam-se dele sabendo que estava morta mas ele pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão clamou dizendo levanta-te menina e o seu espírito voltou e logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer e seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido 2 Coríntios capítulo 5 porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu se todavia estando vestidos não formos achados nus porque também nós os que estamos neste tabernáculo gememos carregados não porque queremos ser despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida ora quem para isto mesmo nos preparou foi Deus o qual nos deu também o penhor do Espírito por isso estamos sempre de bom ânimo sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor porque andamos por fé e não por vista mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis quer presentes quer ausentes porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor persuadimos os homens a fé mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos porque não nos recomendamos outra vez a vós mas damos-vos ocasião de vos gloriades de nós para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne contudo agora já não conhecemos deste modo assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim Vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Disseram-lhes que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isaías capítulo 41 Calaivos perante menhó ilhas e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu. Tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse Tu és o meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-losás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada e, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo Não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acássia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro piso barro os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou desde antes, para que digamos, justo é? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes, conselheiro algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão.